É a última vez que Deus vai falar com você a respeito desse tema, Deus tem tentado falar com você já tem mais de 10 dias, Deus tem usado profetas, Deus tem usado vídeos, se não for através da minha boca será através de outros profetas, mas contigo hoje Deus vai falar, é a última vez que Deus aborda esse tema com você, escuta o que Deus está falando e eu estou te avisando, essa revelação é válida até o dia 30 de outubro e hoje é domingo 22 de outubro, o dia que na boca do profeta uma vez mais Deus fala contigo a respeito dessa situação, cuidado, muito cuidado, para quem você está contando os seus sonhos e abrindo o teu coração, eu vou te revelar algo de Deus aqui, e você precisa se atentar com essa pessoa depois que isso vier à tona, já coloca seu nome nos comentários para eu orar por você, pela tua casa, pela tua família, aproveita, dá o coração aqui para fortalecer o profeta, o mínimo para impulsionar, não se esqueça de me seguir para as revelações de Deus todos os dias e fortalecer aqui o conteúdo do profeta com uma estrela e com um coração, Deus está falando contigo porque Deus ama a tua alma, Deus tem pressa em te livrar daquilo que não vem do Senhor, tem uma pessoa que se aproximou de você não faz muito tempo, me revela a Deus que foi nesse ano de 2023, e é uma pessoa que tem um poder de influência tão grande em você, é uma pessoa que consegue manipular o teu sentimento de uma maneira tão abstrata, e você não consegue observar, não consegue ouvir a maldade, a malícia falando, só que o Senhor te ama, Deus não deixará barato, escuta com atenção, Rabadá Yasurimi Kalavárgia, o Senhor não deixará barato, Deus vai dar um sinal claro, que essa pessoa não deve estar ao teu lado, você está abrindo o teu coração, você está contando os teus projetos para o inimigo, meu Deus, é uma pessoa que sabe te manipular, só que de hoje até o dia 30 de outubro, essa pessoa vai tomar uma atitude, ela vai fazer algo que vai incomodar e muito você, e quando isso acontecer, você vai lembrar que no dia 22 de outubro, na boca do profeta, Deus falou contigo, que ia permitir essa pessoa tomar uma atitude, agir de uma maneira indelicada para o teu olho ver, para o teu coração ver o que você ainda não tinha visto, a venda vai cair, e depois dessa atitude que vai te incomodar e muito, você vai cortar vínculos porque Deus não quer que essa pessoa continue mais ao teu lado, Deus te avisou, 22 de outubro, para você abrir o olho com essa pessoa, que não quer o teu bem, ela sorri, mas está procurando uma oportunidade para te trair.